Meu nome é Davi Ruiz, eu vim da cidade de Santos, do estado de São Paulo. Eu estou achando o evento muito legal, mesmo por ser um conceito diferente, ou seja, várias áreas falando ao mesmo tempo. Eu acho que um evento que vai vingar o Brasil tem tudo a ver, ou seja, um evento extremamente social. A presença de grandes marcas como o YouTube fazem desse evento um sucesso.